Ávila Ambientes Pensados Santos O propósito da Ávila é o foco extremo na satisfação dos clientes. A Ávila Ambientes Pensados é viciada na experiência dos consumidores. A marca preocupa-se com todas as etapas do processo, desde o atendimento presencial personalizado até a finalização no pós-vendas. A Ávila entende que as pessoas que procuram móveis planejados estão abrindo sua intimidade, sua casa, que é um espaço íntimo. Tendo isso em mente, se dedica a entender de forma profunda o que toca às pessoas e quais os resultados que elas esperam. Composição, inovação e tecnologia são palavras-chave que conceituam esta grife de decoração, oferecendo projetos sofisticados e em perfeita sintonia com as necessidades de cada um de seus clientes. A Ávila Ambientes Pensados Santos é uma loja associada ao Clube Design Litoral Paulista. A Ávila Ambientes Pensados Santos